Olá amigos do Autos e Revendas, mais uma vez aqui com o consórcio Araucária com uma condição super especial para você que está sonhando com seu carro novo não quer pagar juros, não quer financiar, venha para o consórcio Araucária, Gilberto nós temos uma proposta super especial, uma carta de crédito de 37 mil reais o nosso cliente pode comprar esse carro, fala para nós Exatamente, com 37 mil e 500 ele vai pagar uma parcela de 629 mensal e pegar esse carro quase zero quilômetro Ford K ano 2018, carro impecável, super conservado parceria com a DL Automóveis aqui em Toledo é fácil, é só procurar você, fala o telefone Gilberto é o 99972 2960